Minha Nossa Senhora, o impossível aconteceu, meu Deus do céu, é gol! Tá classificado no Paulista, cacete! Gente, pra quem não lembra aí dessa narração histórica, né? Lá em 2017, quando o Barcelona venceu o PSG, e foi um jogo histórico, uma virada histórica, né? E eu lembrei dessa narração porque eu falei pra vocês aqui em alguns pós-jogos, em algumas vezes, que o Palmeiras se classificaria por um milagre. Realmente, vocês concordaram comigo que era um milagre, mas eu sempre deixei bem claro que eu era muito favorável o Palmeiras se classificar no Paulista. Eu sempre deixei bem clara a minha opinião que aqui não é Paulistinha, aqui é Paulista, respeito à história do Palmeiras. Vamos falar sobre essa partida. Eu quero só pedir o apoio de vocês aqui, deixando o like, se inscrevendo aqui no canal. Se você não for inscrito ainda, ativando o sino de notificação também, que eu tô aqui sempre trazendo informações do Palmeiras, pós-jogos, e tô feliz mesmo. Pra quem falou que era vexame, se o Palmeiras não se classificasse, vai ter que engolir. Eu jamais desmereci esse campeonato. Sabe por quê, torcedor? Porque você, hoje, você comemora a temporada de 2020 do Palmeiras, que o Palmeiras ganhou a tripse-coroa, graças ao Palmeiras ter ganho o Paulista em cima do Corinthians. Tá? Então não venha me desmerecer um campeonato quando você fala que o Palmeiras foi vencedor em 2020, que é a temporada perfeita do Palmeiras, quando nós ganhamos em cima do nosso rival. Eu sempre falei, respeita a história do Palmeiras. Se caso, e eu deixei bem claro, e eu preciso explicar isso todas as vezes, porque sempre tem os mimizentos, falei, ó gente, se caso o Palmeiras sair, né, do Paulistão, caso não der, não der pra se classificar, beleza. Vamos tirar algo bom disso, porque o Palmeiras vai ter um tempo de descanso. Mas, eu prefiro ver o meu Palmeiras levantando taça do que ver o rival. Eu falei isso várias vezes, falei em várias lives, em vários canais diferentes, que eu participei, e é isso. E teve torcedor pedindo até a cabeça do Abel, e eu sempre falei, gente, nós podemos fazer críticas a algumas escalações, a algumas insistências em alguns jogadores, mas jamais usar o Paulista pra pedir cabeça de treinador. O Abel fez milagre. Vocês conseguem lembrar aqui de algum time que tenha utilizado o time B ou o time C, que tinha, né, até mesmo deixado de mão o Paulista, porque eu juro que eu achei que o próprio Palmeiras não queria classificação, em alguns jogos, né, em algumas, até mesmo em algumas escalações, a gente falava, ah, poxa, o Abel realmente não quer, o Palmeiras tá deixando o Paulista de lado. O Abel falou isso, né, o Abel falou que ele precisou priorizar uma competição, quando lá atrás a federação não cedeu ao Palmeiras, né, não quis mudar a data do jogo entre Palmeiras e Corinthians, quando o Palmeiras tinha uma decisão ali. Então, assim, gente, eu achei que realmente o Palmeiras não queria. E aí o Abel usou o que ele tinha. E, gente, tinha gente pedindo a saída do Abel por conta disso. Eu falei, olha, vamos aguardar. Às vezes eu reclamo da insistência com o Esteves, às vezes eu não gosto do quando o Abel coloca o papagaio, mas beleza. Mas a gente falar, fora o Abel, sendo que o Abel nem tá tendo tempo pra treinar um time, tá jogando Paulista, tá jogando Libertadores, acabou de chegar no Palmeiras, foi ontem, né, que o Abel chegou aqui no Palmeiras, trouxe dois títulos pra gente. Então, assim, gente, muita calma nessa hora. Vamos esperar o tempo passar, vamos esperar os reforços chegarem, se é que vai chegar. Vamos aguardar um tempo aí no final da temporada, a gente fala, fora Abel ou fica Abel. Agora não é o momento, mas tinha torcedor usando o Paulista como parâmetro. Gente, mas sabe por que é isso? Culpa da maldita imprensa que vocês ligam e assistem ali, porque eu juro que se vocês assistissem aqui o canal da uma palestrina, vocês jamais veriam dizendo que o Palmeiras fez vexame no Paulista, que o Palmeiras precisava mandar o Abel embora, jamais. Eu, eu posso falar com propriedade hoje aqui, eu nunca desmereci o Campeonato Paulista. O que a Federação faz com o Palmeiras é outra situação. E dessa forma eu falei, o Palmeiras precisa dar na cara da Federação, e a melhor forma de dar na cara da Federação é vencendo esse campeonato. É mostrando pra eles que nós podemos vencer com o time B e com o time C. É mostrando pra eles que o Palmeiras pode utilizar os jogadores que o Palmeiras quiser, e o Abel pode escalar quem ele quiser no Campeonato Paulista. Dessa forma, porque eu prefiro ver o Palmeiras erguendo mais uma taça, do que ver o São Paulo erguendo, do que ver o Corinthians erguendo. O Corinthians fez o dever de casa, né? O Novo Horizontino perdeu. Torci pro Novo Horizontino perder, e deu no que deu. Eu torci por um empate do Novo Horizontino, mas o Corinthians ganhou, beleza, né? Você que amemorou, torcedor? Eu não, fiquei de boa aqui e falei, ah, tá suave, né? O Corinthians tá ganhando, tô nem aí, o Palmeiras tá fazendo a parte dele, e tão vivo na competição. E é isso, gente, pela história do Palmeiras, eu confirmo mais uma vez e falo pra vocês aqui, que o Campeonato Paulista pra mim é importante, porque é um título. É um título. O Palmeiras vencendo o Paulista, e podendo vencer mais duas, três competições no ano, a gente soma e dá mais títulos ainda ao Palmeiras, que no final do ano a gente pode chegar e falar, ah, o Palmeiras ganhou a triplice-coroa, ou não sei quantas coroas, se o Palmeiras ganhar quatro títulos, aí eu não sei como que fala. Mas é isso aí, gente, não dá pra desmerecer. Agora, o que a federação faz com a gente, isso, o presidente precisa falar. O presidente precisa, nos bastidores, trabalhar. E eu falei, uma das melhores formas é essa, vencendo e mostrando que nós somos o maior do Brasil. Tô empolgada, gente, tô empolgada. Pode acontecer que contra o Bragantino, que fez uma ótima campanha no Paulista, a gente chegue aqui e a gente esteja triste. E eu, se o Palmeiras perder a classificação pro Bragantino, eu vou ficar triste, mas não vou ficar revoltada. Eu não vou pedir a cabeça do Abel, nem vou falar que o ano acabou. Não, essa fala não vai sair da minha boca, tá? Eu vou falar no pós-jogo, eu vou analisar o jogo, mas jamais vou pedir, né, ou fazer a cabeça do torcedor. Ó, gente, já era, esse ano não dá mais. Essa fala aqui vocês não verão, beleza? Como eu falei, o time do Bragantino tá um time bem montadinho, eles têm apenas o Paulista pra jogar aí, então, né, eles tão vindo com tudo, pode acontecer uma desgrama, o Palmeiras, uma desgraça, né, vamos dizer assim, o Palmeiras pode, é, o Palmeiras pode perder e sair pro novo, pro Bragantino, pode acontecer, gente, mas vamos pensar positivo. Eu acho que a classificação do Palmeiras mostra a força que o Palmeiras tem, né, o Palmeiras é um time gigante, lutou e foi até o fim, e muita gente falando, ah, o Corinthians deu a classificação pro Palmeiras, mas o Novo Horizontino, tantas rodadas, o Novo Horizontino podia ter ganho, e podia ter eliminado o Palmeiras há muitas rodadas atrás, mas eles perderam, 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 o Palmeiras foi ganhando, ganhando, e se sentindo, né, e a gente sentindo vivo. E é isso que aconteceu hoje com essa classificação do Palmeiras pra próxima fase. Vou falar mais uma vez, porque tem muitos torcedores que não entendem. Se o Palmeiras for eliminado pelo Bragantino, beleza, gente, não vou pedir cabeça de técnico, não vou pedir o fim da temporada, vida que segue, vamos tirar algo bom disso. Mas se o Palmeiras passar, podemos chegar vivíssimos na final, podemos vencer, erguer mais uma taça, e isso é o que importa. Vamos aguardar pra ver as cenas dos próximos capítulos. No momento, hoje, domingo, 6 horas da tarde, eu estou feliz, sim, que o Palmeiras tenha se classificado. Rapidinho, rapidinho, porque eu já falei demais. O Palmeiras fez uma partida, um primeiro tempo bom, né, porque nós fizemos dois gols, mas no começo parecia que o Palmeiras não queria vencer. Teve o Jailson fazendo milagre, o Jailson hoje fez milagre no jogo todo, né, e teve até um chute, a queima-roupa que o Jailson defendeu, gente, que, pelo amor de Deus, não passou ali nada aqui, né. Eu me empolguei e falei, putz, velho, isso é sorte de campeão, porque, gente, o Jailson pegou demais. Teve golaço do Scarpa, teve assistência do Scarpa, né, o gol do Willian foi uma assistência do Scarpa. Eu gostei muito da atuação do Michel e do Vanderlan. O Michel foi a estreia dele hoje aí, eu achei eles, dois zagueiros bem seguros, né, Inclusive teve um lance, que eu acho que foi o Michel, não, foi o Vanderlan, que travou ali a bola na hora, na hora certa, poderia até mesmo ter saído o empate do... do... da ponte, né, e o Michel conseguiu travar na hora certa, então é um zagueiro que o Palmeiras pode monitorar de perto, tanto ele quanto o Michel. O segundo tempo do Palmeiras, menos de um minuto, saiu o gol do Esle. Outra assistência maravilhosa do Scarpa. Achamos o 10? Gente, eu sei que eu sempre falei aqui que eu tinha as minhas críticas ao Scarpa, porque o Scarpa me decepcionou, né, em alguns momentos, não só eu, tenho certeza que você que tá assistindo também, mas o Scarpa, ele tem muitas qualidades. Ele bate muito bem ali, uma falta, um escanteio, né, em bola parada ele é o cara, bate um pênalti muito bem, ele... ele é bom também em assistências, mas ele é um jogador que falta chamar o jogo pra si, chamar a responsabilidade, falar assim, ó, eu sou o cara, toca a bola aqui, que, tipo, eu vou fazer uma comparação, muita gente não vai gostar, mas estilo Valdívia, que resolvia. Se o Scarpa fizesse isso, de chamar a responsabilidade, gente, ele estaria hoje com a camisa 10, porque ele é um jogador que tem essas qualidades, eu já falei isso muitas vezes, mas o Scarpa tá tendo uma sequência, coisa que não vinha acontecendo, essa sequência tá sendo boa pra ele, quem sabe, né, ele não recupera o futebol, já que o Veiga, que a gente criticava muito lá atrás, também recuperou, né, tá sendo um meia que a gente tá elogiando constantemente, por que não o Scarpa? Então é isso, gostei demais da atuação do Scarpa hoje, depois o Wesley errou um outro gol, sozinho, o PQP, vamos falar assim, né, o Scarpa tava entrando ali na cara, e ele ganhou aquela bola, e ele tentou fazer bonito, jogar por cima do goleiro, e sei lá o que que ele fez, ele isolou a bola, né, mas ele poderia ter tocado, com certeza o Scarpa faria, teve algumas substituições, entrou o Lucas Lima, Pedro Bicalho, e eu com um olho aqui no jogo do Palmeiras, e outro olho lá, no gol, dos gambás, os gambás viraram, eu falei, bom, o Palmeiras tá fazendo a parte dele, os gambás tá ganhando, então, matematicamente estamos classificados, né, e aí depois entrou também Fabinho, Esteves e Garcia, saiu o Zé Rafael, o Giovanni e o Mike, e é isso, eu quero saber a sua opinião, vou finalizar o vídeo, que já está dando 11 minutos, mas eu precisava falar algumas coisinhas aqui, que tava engasgado na garganta, e tô feliz sim, perdeu, não sei se o jogo vai sair quinta-feira, perdeu contra o Bragantino, vou ficar triste, provavelmente, mas vida que segue, e se classificar, vou ficar mais feliz ainda, o objetivo é chegar na final, e levantar mais uma taça, porque é isso, sou torcedora, cara, Palmeiras estiver disputando qualquer coisa, eu vou querer ver o Palmeiras levantando uma taça, eu amo isso, isso aqui é minha vida, cara, o dia que eu parar de torcer, o dia que eu parar de gostar, eu não serei mais a uma palestrina aqui do canal, então, deixe sua opinião, que é sempre muito importante, a gente se vê, durante a semana com mais informações do Palmeiras, pode ficar tranquilo, que amanhã eu atualizo vocês, amanhã eu tenho prova, gente, eu falei pra vocês, que eu tava fazendo, tirando habilitação, amanhã eu tenho prova, do CFC, então, me deseje boa sorte, aqui nos comentários, que eu preciso passar, pegar a habilitação, porque aí eu vou em todos os jogos do Palmeiras, em São Paulo, quando tudo voltar ao normal, né, preciso começar a pilotar, a dirigir aí, tamo junto família, um beijo pra vocês, me empolguei, mas, tô feliz e é isso, até mais, deixe seus comentários, avante, palestra!